Seja bem-vindo ao canal SST na Prática, eu sou o Bruno, TST, engenheiro de segurança e bacharel de direito e no vídeo de hoje vamos discutir uma questão que muitas pessoas estão interessadas na área de segurança do trabalho e são uma pergunta que surge bastante, será que vale a pena fazer o curso de tecnólogo em segurança do trabalho? Hum, surge bastante essa dúvida, então se você está pensando em seguir essa carreira ou está na dúvida entre diferentes cursos esse vídeo é pra você, vamos explorar as vantagens e os desafios dessa formação tecnólogo de segurança do trabalho e discutir se ela realmente compensa, então vamos lá, bora pra vinheta! Primeira coisa, o que é um tecnólogo de segurança do trabalho? Antes de mais nada, vamos entender o que é o tecnólogo de segurança do trabalho Esse profissional é formado em um curso superior de tecnologia, não é um curso técnico que tem geralmente esse curso superior duração de 2 a 3 anos Durante a graduação, o tecnólogo estuda disciplinas voltadas para prevenção de acidentes promoção da saúde no ambiente de trabalho, gestão de risco no ambiente de trabalho, legislação trabalhista, entre outras coisas Diferente do técnico de segurança do trabalho, o tecnólogo tem uma formação mais aprofundada e abrangente O que permite que ele atue ali em áreas mais estratégicas dentro das empresas Por exemplo, uma gestão de equipes e elaboração de políticas de segurança Ok Bruno, entendi que tem diferença ali na formação, quais são as vantagens de ser o tecnólogo em segurança do trabalho? Beleza, eu vou te explicar um pouquinho sobre as vantagens agora As vantagens em optar por essa formação, tá? Primeira coisa eu acho que dá para abordar é a maior qualificação Como tecnólogo você terá uma formação mais completa e especializada Que pode ali te abrir portas para posições de maior responsabilidade dentro da empresa Isso inclui até mesmo cargos de supervisão, cargos de coordenação Ou até mesmo uma gestão de uma área de segurança do trabalho Segundo ponto, salário e benefícios Em geral, os tecnólogos tendem a ter uma remuneração um pouco mais alta do que os técnicos Justamente por conta de ser nível superior e por ter ali maior qualificação Além disso, dependendo da empresa e do setor Você pode ter acesso, claro, a benefícios adicionais Como plano de carreiras, bonificações, treinamentos continuados, uma educação corporativa Mas isso depende da empresa O que é legal também falar é que pode ter uma ampla área de atuação O tecnólogo de segurança do trabalho pode atuar ali em diversos setores Como indústria, construção civil, área da saúde, hospitais, empresas de transporte Entre outros ramos aí de negócio Isso amplia suas oportunidades no mercado de trabalho Outro ponto que eu acho legal citar como positivo O crescimento profissional Como nessa formação você terá uma base sólida para continuar se especializando na área Seja através de um curso de pós-graduação, um mestrado ou certificações específicas Isso de alguma forma pode acelerar o teu crescimento profissional E te levar a posições ainda mais estratégicas dentro da empresa Agora é claro, desafios e considerações Não tem só benefícios Claro que como qualquer profissão, existem ali os desafios a serem considerados Primeira coisa, investimento de tempo e dinheiro Fazer uma graduação superior exige um investimento maior, mais significativo Tanto em tempo quanto em dinheiro É importante considerar se você está disposto a dedicar alguns anos a essa formação Dois a três anos E se tem os recursos necessários para arcar com os custos do curso inteiro Segundo ponto Mercado de trabalho competitivo Embora o mercado de trabalho para tecnólogo de segurança de trabalho de certa forma seja promissor Ele também é competitivo Você precisa aí destacar tanto pela sua formação Quanto pela tua experiência Para garantir boas oportunidades Como tecnólogo você provavelmente terá que lidar com responsabilidades maiores Como talvez uma gestão de equipe Uma tomada de decisão mais estratégica E tudo isso, claro, pode ser desafiador Especialmente ali no início de carreira Quando você está caminhando, engatinhando para ganhar uma certa experiência Ok, eu não posso deixar de citar esse tópico A comparação do técnico de segurança com o tecnólogo É uma dúvida comum e é o que as pessoas mais se colocam à disposição Qual a diferença entre o tecnólogo e o técnico? Qual vale mais a pena? Vale a pena ser técnico de segurança de trabalho ou tecnólogo? O técnico é uma formação de nível médio Geralmente mais curta e voltada para a execução de tarefas práticas No dia a dia da empresa Tarefas práticas eu digo como Inspeção de segurança Treinamentos operacionais E definição de EPI Fiscalização do uso de EPI Já o tecnólogo Ele tem aquela formação de nível superior E por isso Pode ocupar cargos mais estratégicos O que o TST também pode, de certa forma Se você busca entrar mais rápido no mercado de trabalho E entrar diretamente na operação O curso de técnico pode ser uma excelente opção Mas se você quer investir em uma formação mais completa E busca mais crescimento ao longo prazo O curso de tecnólogo pode ser a opção melhor Afinal, o que vale mais a pena? Ser tecnólogo ou ser técnico? A resposta vai depender do teu objetivo E da tua realidade Se você está disposto a investir mais em uma formação mais longa E tem interesse em ocupar talvez cargos maiores Seria bom o tecnólogo Se você quer entrar no mercado talvez mais rápido Menos curto tempo Talvez o técnico Então você tem que decidir Um ponto que eu não posso deixar de citar aqui Talvez seja um dos pontos mais polêmicos do vídeo Lá na NR4, no SESMIT Você não vai encontrar tecnólogos que trabalham nas necessidades do SESMIT Então por isso muita gente escolhe o técnico O tecnólogo não está dentro da NR4 ainda Por isso quando a empresa tem que montar um SESMIT Ou tem que contratar alguém Ela costuma escolher, optar pelo técnico de segurança de trabalho Então tem esse peso da legislação Então é uma coisa que eu preciso te comentar Porque você tem que analisar também Por necessidade legal a empresa vai talvez escolher o TST O técnico de segurança de trabalho e não o tecnólogo Então você precisa pensar nisso Beleza? Era isso para o vídeo de hoje Quero te agradecer Pedir a tua inscrição Que tu ative o sininho Que deixe o seu like Que tu conheça o nosso site SESMIT Ajuda muito tu visualizar lá o site Conhecer, compartilhar E também nos ajuda muito aqui no canal Um abraço E até mais E até mais Vamos lá.